Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, nós viemos no dia de hoje aqui no município de Isara, na comunidade do bairro Aurora, a popular mineração. E nós viemos conhecer a história da Maria Júlia. E pra isso, em mais uma vez, nós gostaríamos de pedir licença para apresentar aqui pra vocês, através da mãe, da Jéssica, que está aqui comigo neste momento, e também da Maria Júlia, a história desta menina de apenas 9 anos de idade, que já está passando aí por um drama, em razão de alguns problemas de saúde, que tudo começou com uma desconfiança da mãe, em razão de ela ter mudado o comportamento. E mãe é mãe, né Jéssica? Ela acabou levando a menina pra fazer alguns exames, e é aí que começou todo o drama que a família tem vivido desde janeiro agora, deste ano de 2022. Eu tô aqui agora com a Jéssica, que é a mãe da Maria Júlia, que também está aqui ao meu lado, pra falar um pouquinho, Jéssica, da história da Maria Júlia. O que aconteceu com ela e o que ela tem hoje? A Maria Júlia começou a ter dores abdominais em outubro, começo de novembro. E aí, de lá pra cá, ela toda vida com dores, assim, aí a gente levei ela em vários médicos, diziam que era virose, levei em hospital, não, é virose, é virose. Aí, quando foi dia 17 de janeiro, foi os primeiros exames que foram feitos. E aí, ali, as enzimas do fígado começaram a alterar. Levei no médico, ele disse pra mim, não, mãezinha, é questão hormonal. Mas, a gente sabe que não é, porque um filho não querer brincar, verão, praia, não querer brincar na praia, não querer brincar na lagoa, tá doente. Aí, eu fiz um ultrassom e no ultrassom deu que o fígado dela tava parcialmente parado. Aí, de lá pra cá, dia 29 de janeiro, foi a primeira internação dela. Fiquei uns 15 dias em Santa Catarina e aí lá, uma doutora, a doutora Carolina, assim, atendeu a gente super bem e foi ela que salvou a vida da minha filha. Porque, quando chegamos lá, o fígado dela já tava totalmente parado. Já era, se a gente tivesse ido direto pra Porto Alegre, já ia pro transplante. E ela conseguiu reverter o caso. Fizemos uma biópsia em fevereiro, depois a gente retornou, fizemos uma biópsia aberta em março. E aí, ali em diante, a gente tá nessa luta. Agora, ela faz tratamento em Porto Alegre, na Santa Casa, no Hospital Santo Antônio, que é próprio de criança, né? E lá foi constatado que, realmente, ela tem uma hepatite autoimune tipo 2 e agora ela tá com desconfiança de lúpus. Uma doença de lúpus. A gente só tá esperando aguardar os exames que foram pra São Paulo pra comprovar que... Mas, assim, todos os sintomas são de lúpus. Jéssica, mas agora, você falava pra gente aqui, pouco antes do Jean Kleber, que tá aqui junto com a gente, aqui ligar a câmera e a gente começar a conversar aqui, sobre a situação da Maria Júlia, né? Sobre a questão do fígado dela, né? Como tava comprometido. Você falava que ela ia, muitas vezes, ao banheiro pra fazer xixi e o xixi saía escuro. Saía como se fosse uma Coca-Cola, né? Era. Era bem... Começou... Eu já notava que era mais escurinho em casa. Como se fosse a primeira urina da manhã, assim, que é mais escura. Só que isso acontecia durante o dia. Ela sempre tomava água, bastante água, mas a urina não clareava. E aí a médica, não, tem que tomar água, tem que tomar água. Eu disse, não, mas não clareia a urina dela. E aí quando a gente chegou no hospital, assim, eu acho que foi no segundo ou terceiro dia de internação, que foi quando ela começou a ficar bem amarela mesmo, aí a urina dela era preta, era um café. Daí a médica, não, alguma coisa tem. Daí foi onde botaram ela pra mesa de cirurgia e fizeram a primeira biópsia. Daí só fizeram a primeira biópsia, chegou no quarto, daí começou as baterias de corticoide, né? A Maria Júlia pesava 29 quilos, 28 quilos. Ela foi pra 48 quilos em menos de três meses. Praticamente dobrou. Não, assim, é irreconhecível quem vê a foto da Maria Júlia em janeiro, em dezembro do ano passado, e vê agora. Entende? Ela inchou muito. Hoje... Isso em razão das medicações, o corticoide, que acaba mexendo muito com a questão hormonal, né? Sim, imagina. E o humor, ela mexe em tudo nela, não tem? Tem dias que ela acorda feliz, tem dias que... Ontem foi um dia que ela brigou com a médica em Porto Alegre. Ontem vocês estavam lá na Santa Casa. A gente teve uma internação há 15 dias atrás, daí fizeram uma bateria de exames, ela refez uma biópsia. Aí a gente foi pegar esse resultado da biópsia, porque eu preciso de um laudo que realmente diga, né? Não, ela tem isso. E aí essa biópsia saiu. Então, essa biópsia mostrou que realmente ela tem vários outros problemas no fígado, mas o mais grave é a hepatite autoimune tipo 2, que é o que a gente precisava, porque tem vários tipos, né? A dela é o tipo 2. E aí a gente foi pra lá, voltamos de Porto Alegre na quinta e já embarcamos de novo na segunda. Fiqueimos lá até ontem. E você falava que esse problema, né? Do fígado dela está desencadeando outras doenças, né? Você até chegou a falar aqui agora no começo da nossa conversa sobre a situação de que desencadeou lúpus também. Há um primeiro diagnóstico agora, foi pedido uma contraprova de que a Maria Júlia também pode ter desenvolvido lúpus em razão desse problema no fígado que começa a desencadear outras situações, né, Jéssica? Sim, porque como é uma doença autoimune, ela percorre o corpinho todo. Então, assim, não adianta hoje eu simplesmente levar ela a fazer um transplante, sendo que o problema está no organismo dela. Então, a gente tem que tratar primeiro o organismo dela pra não desencadear várias outras doenças. Talvez, tratamento tardio, alguma coisa, está desencadeando lúpus, que daí dói as articulações, tem coloração na pele. Então, já desencadeou. 60%, já o que a médica falou lá, só estamos esperando esses exames, mas ela já entrou com os medicamentos pra lúpus. Jéssica, e hoje a Maria Júlia está na fila do transplante. Hoje ela necessita do transplante do fígado, né? Ela é tratada lá em Porto Alegre como uma pré-transplante. Tipo assim, hoje o fígado dela trabalha com 70% da capacidade dele e alimentação, tudo influencia ali. Então, como diz a médica, como hoje ela toma uma bateria bem extensiva de medicamentos, tem dias que ela chega a tomar 15 comprimidos por dia. Hoje ela está em 13, mas se ela tem dor, enjoo, aumenta. Desencadeou uma tolerância à lactose, porque o fígado não está digerindo, então ele está desencadeando várias outras tolerâncias do fígado. E se a casa chega a parar, é transplante na certa. Tanto que a gente já tem o BIP da emergência lá de Porto Alegre, que quando ela fica ruim eu já nem mando pra cá, já ligo pra lá e a gente já vai direto pra lá. A prefeitura já me leva direto por causa disso, porque como ela é uma pré-transplante, a gente sempre tem que ficar lá. E aí todas essas situações acabam trazendo muitas dificuldades financeiras pra família. A família está aqui, hoje precisa fazer essa locomoção. É frequente a sair da Porto Alegre à Santa Casa. Eu conversava aqui com a Jéssica, que tem recebido todo o suporte necessário através do SUS pra poder fazer o trabalho que está sendo feito de atendimento e cuidado aqui à saúde da Maria Júlia. Mas existe todo um custeio, todo um valor de locomoção, transporte, medicação, valor logístico, que a família está passando muitas dificuldades para conseguir manter e pra conseguir aí continuar com isso, pra continuar tratando a saúde da Maria Júlia. Por isso, nos últimos dias, a família que através de alguns amigos acabaram fazendo uma vaquinha online, uma vaquinha virtual e é por isso que nós estamos aqui hoje, justamente pra que a gente consiga, através aqui do nosso programa do Linha Verdade, estar pedindo licença mais uma vez pra você, que está aí na sua casa, que está aí no seu trabalho, que está aí no seu, muitas vezes em outros locais, assistindo talvez através da rede social ou agora mesmo aqui através do programa Linha Verdade, a sua ajuda, né, através aqui do nosso programa, pra que a gente consiga contribuir com essa vaquinha que a família tem feito, para que continue o tratamento da Maria Júlia, pra que não pare. A Maria Júlia provavelmente vai precisar de um transplante, né, se não conseguir aí fazer a reversão do caso. Esse problema no fígado dela tem ocasionado, desencadeado outras situações, outras doenças que a família tem corrido. Eu conversava aqui com a Jéssica que ela me disse que apenas em um remédio, um remédio, não estou falando de tudo que ela precisa, eu estou falando de um remédio. A família está precisando de R$ 1.300,00 por mês para poder suprir a necessidade desta medicação específica, apenas essa. Fora o restante, tudo que precisa, fora essa locomoção até Porto Alegre, fora... Aí o que acontece? A Jéssica vai até Porto Alegre acompanhar a Maria Júlia. A Maria Júlia é a paciente, a Jéssica é a acompanhante. Todos os custos que a Jéssica tem em Porto Alegre, precisa ser pago. De alimentação, de estadia, tudo isso é algo que a família tem passado muita dificuldade para conseguir suprir, para conseguir dar conta. Por isso a gente vai deixar, Jéssica, aqui, todos os dados necessários, seus dados, telefone, a gente vai deixar também aqui a sua conta Pix, o link da vaquinha também, que está sendo feito, para que você que está agora em casa acompanhando o programa Linha Verdade, aqui conhecendo a história da Maria Júlia, conhecendo a história da Jéssica, para que você também possa estar contribuindo aqui com a saúde da Maria Júlia, que está aqui do meu lado. Eu falava com a Maria Júlia, vem cá, Maria, vem cá do lado do Tiago aqui um pouquinho. Eu falava com a Maria Júlia, a Maria Júlia tem 9 anos de idade, tem a idade, eu tenho um de 9 anos também, tenho um menino de 9 anos, o Lourenço. E eu conversava aqui com a Maria Júlia, que ela dizia que ela gosta muito de ciências, eu fiquei triste, Maria, mas muito triste. Não porque ela gosta de ciências, porque não gosta de educação física, não gosta mais de educação física. O que você mais gosta de fazer na escola, Maria? Comer. Comer, mas eu também gosto muito, também gosto muito. Qual é o lanche que você mais gosta no recreio da escola? Todos. Todos? Tem um especial? Não. Não? É tudo muito bom. Maria, e qual é o seu maior desejo hoje? Nós estamos aqui na tua casa, hoje com a tua mãe. Qual é o teu maior desejo hoje? O que tu mais quer hoje pra ti? Que eu melhore. Você fica triste? Sim. Ela quer brincar, ela quer correr, ela quer ter uma vida normal, como ela sempre teve antes. Ela sempre foi uma criança ativa. Ela já quebrou até o nariz brincando, entende? E é muito triste tu ver uma filha que não quer correr, que não quer brincar, que só quer ficar em cima de uma cama, porque ela sente dores. Eu sei que ela sente dores, entende? Ela sente dores nas articulações, ela sente dores no fígado. Às vezes, assim, filha, come um chocolate. Ah, mãe, eu não quero porque eu tô enjoada, entendeu? Uma criança negar um chocolate. É triste pra uma mãe. É triste. Ninguém queira passar assim e... É muito triste a gente ver isso. A sorte é que aqui em casa a gente tem as outras meninas, mas elas sempre estão junto com a Maria. Ah, não, se a Maria não comer isso, eu também não vou comer. Elas são sempre muito unidas. Mas a gente sabe o que ela sente. A gente sabe que isso machuca muito ela e machuca muito mais a gente, que é pai, que é mãe, que não quer que um filho passe por isso, né? Pois é, meus amigos, tá aqui a Maria aqui do meu lado. Mas dá certo, Maria. Na verdade, já deu. Nós estamos aqui pra dizer pra ti que já deu, né, Jéssica? É isso que nós viemos fazer aqui, através do nosso programa, através do Linha Verdade, através aqui desse microfone bonito, azul aqui da RTV, Maria. Bonito o microfone, né? A gente gostou, Jéssica. É. Então a gente veio aqui hoje pra dizer pra ti que já deu certo, né? E a gente veio aqui também pra pedir pra você que está em casa, a sua contribuição, pra que a gente possa aqui, através de todo esse esforço que a família tem feito, para que consiga fazer todo o atendimento e todo o suporte aqui pra Maria, também pedir pra você, pra que você contribua, pra que você ajude, pra que a gente possa ter a Maria o quanto antes, bem, né, se tomara que não seja necessário fazer o transplante, mas que se for, daqui a um bem pouco tempo, ela possa estar bem, brincando e aproveitando as ciências, Maria, e também a educação física na escola, aonde ela estuda aqui no município de Sara. E aí E aí E aí E aí E aí